Oiê! Não. Estamos indo, o Romeo vai pra escolinha, o tio da perua tá chegando. Eu vou. Vai? Tá dando tchau pra Bela? Eu venho. Tô esperando a perua chegar, o Romeo vai levar presentinho pras professoras hoje. E aí depois a gente vai no mercado, que eu preciso comprar fralda, um monte de coisa. Como o meu ficou doentinho, ele usou muito pra ver. Então a gente vai esperar, e aí depois a gente vai no mercado. A gente aqui falando pra colocar mil filtros na cara depois. Agora eu vou pegar fralda, espero que não seja cara. Porque o Romeo tá com via ré. Ai, coitado. Fã, a falta tosse na minha cara, ó, o Mirubem. Ai, meu, eu tô ruim, o Romeo me deixou mal. Fã me deixou mal, e ela tá passando pra mim de propósito. Claro, pra mim é isso. Tem que comer na sua pegada de pão que eu te vejo. Ai, mentira, depois devolve, hein. Cheguei nas fraldas, eu tô usando essa da Personal Baby, que a minha vizinha indicou. E ela é até melhor do que a Pampers pra dormir. Antes eu usava só a Pampers, pra não vazar à noite. Mas essa é bem boinha também. E tem a Premium. Aí eu vou levar duas dessa aqui, o Romeo já acabou com todas. A Luísa tentando entender o preço. Ela é R$22,00, porque só vende R$18,00. Vamos pegar shampoo. Cadê o shampoo, véi? Ali, vou pegar ali. Ah, não é o shampoo, é o condicionador. Isso aqui é bom, fiquei sabendo. O café não trocou pro Ilustra Móveis. Nossa, não, agora fiquei. Olha, pera, só se eu fizer assim, ó. Esperando o lanche. A gente pediu. A gente pediu um pecado. Vou pegar um lanche. Vou pegar a soma. O meu é o de plantas. Infelizmente tem que estar na Pepsi, né, fazer o quê? Nossa, assim, não tem que desviar o dela. Lanche de plantas, porque eu sou vegetariana. A minha irmã, o que é que eu quero? Um batatinho. E aí minha irmã foi lá buscar, sei lá onde ela tá, foi buscar ketchup. Simbora. Agora a gente vai ir numa loja ali, comprar cartolina e papel crepão. Comprei as coisinhas pra fazer atividade com o Romeo. A gente ganhou até planner. Vou mostrar depois. Cheguei. Cheguei em casa e eu comprei a cartolina. Comprei a cartolina. E um papel azul desse aqui. Que eu vou fazer um negocinho bem legal. A cartolina, que eu peguei duas. E eu vou fazer um livrinho assim, ó, fechadinho. Um livrinho gigante, tá vendo? Que aí vai ser pra fazer algumas atividades e depois eu vou mostrar o que eu quero fazer. Esse daqui vai ser pra fazer colagem. Aurora! Perdão, gente. Mostra a Aurora aqui. Tô lá encantada, as pessoas. Ela só é bonita, porque de resto, ela é uma rebelde. Mostra a rebelde. Mostra. Linda, porém rebelde. Linda, porém rebelde. Aqui eu vou fazer, tipo, círculo, quadrado, retângulo, triângulo. E aí ele vai fazer a colagem no livro gigante. Uma cola bastão. Peguei cola bastão, porque faz menos sujeira. Peguei giz, que não tem giz. Não tem mais giz de ser em casa. Ganhamos ainda dois planners. Muito fofinha. Ela é muito legal. Vou voltar lá em breve, quando eu tiver dinheiro. Então eu vou primeiro fazer esse daqui. Esse azul eu vou deixar pra depois. Então vamos lá. Ficou assim a escrita. Meu livro gigante. Aí coloquei Romeu, dois anos. Ó, meu livro gigante. Romeu, dois anos. Eu vou arrumar também. Ainda tá no lápis também. E agora a gente vai fazer essa parte daqui. Agora eu vou cortar as forminhas biométricas nessa folha aqui. Vou começar fazendo a bolinha. Gente, ficou bom esse círculo, né? Vou cortar e já mostro. Ó, fiz quatro bolinhas. Fiz quatro bolinhas. Agora eu vou fazer o quadrado. Depois o triângulo e o coração. Eu coloquei aqui, colando figuras. Ainda vou colocar em preto mesmo, porque tá em lápis, tá vendo? Tá no lápis. Vai ficar assim, ó. A gente vai colar as figuras juntos. Aqui eu vou fazer a marcação, né? E aí ele vai colar. Círculo, quadrado, triângulo e o coração. Tá vendo? Ó, vai ficar bem bonito. Bem legal. Agora eu vou fazer a outra folha. Vou fazer a marcação desse daqui primeiro. E arrumar aqui. E aí a gente vai pra outra folha. Agora eu vou colar... Colar não. Eu vou fazer números. Ele vai... Eu vou colocar até os cinco. E aí eu vou cortar os palitinhos. Então, tipo, cinco palitinhos, quatro palitinhos, três palitinhos, dois palitinhos, um palitinho. E aí ele vai colar nos lugares certos. Então, vamos... Eu acho que eu vou fazer aqui, ó. E aqui a gente faz um desenho. Quinze. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove dividido... Dezoito, né? Daria um dezoito. Tá ótimo. Fiz os palitinhos. Esses palitos foram os que sobraram no aniversário do Romeu, gente. Ó. Deixo os palitinhos aqui. E agora eu vou fazer a risca. Vou arrumar aqui também. Eu vou colocar o que já tá pronto aqui. No saquinho. Não vou perder. Terminei o meu livro gigante do Romeu. Coloquei aqui pra gente fazer a colagem. Aqui o númerozinho palitinhos. Tô um pouco agoniada porque eu fico meio estranho aqui. Mas o importante é a gente interagir. Aqui e aqui eu quero fazer desenhos livres. Que ele gosta bastante também. Então a gente vai fazer desenhos livres. E depois eu vou pensar em mais alguma coisa pra colocar na última folha. Nessa daqui, ó. Talvez alguma coisa com tinta. Vamos pensando aí. Então, por enquanto o meu livro gigante tá assim. Eu contornei só pra depois a gente pintar. Pra ele entender que é pra colorir, sabe? Porque daquele jeito tava estranho. Então, assim ficou o meu livro gigante. Aqui tem as pecinhas pra fazer a colagem. Vou deixar separadinho. A colinha bastão também. Eu achei melhor pegar a bastão pra não fazer tanta sujeira. Opa! Tô até com preço. E amanhã a gente vai fazer essa atividade. E aí, Rafa, por que que você não faz essa atividade já hoje? Grava hoje? Então, o Romeu quando ele chega da escolinha, ele chega sempre muito cansado. Então ele não vai querer brincar, não vai querer fazer atividade nenhuma. Amanhã, quando a gente acordar, a gente sempre acorda cedinho. Assim que a gente acordar, eu vou fazer essa atividade com ele. Eu vou ver se eu consigo comprar tinta. Porque eu joguei fora as que eu tinha aqui. Pra gente fazer alguma atividade na última página com a tinta. Fazer com a mão, contorno na mãozinha. Vou bolar alguma ideia. Mas, por enquanto, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, já vai deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E comenta aqui comigo se vocês gostaram dessa ideia. Não perde o próximo vídeo, hein? Tchau!